Fala galera, aqui é o Montef, e eu estou trazendo hoje o review da Beretta ARX-160. Eu consegui ganhar ela no log e ganho por 3 horas, então como eu não consegui logar esta tarde, eu resolvi fazer esse review aqui, então queria trazer para vocês pelo menos as estatísticas comparadas a uma arma que seja, digamos assim, que dê para bateria diferente, que eu acho que é a K-103. Ela tem o mesmo dano, o alcance dela é maior, tem 2 pontos a mais, tem 80 a mais de cadência, precisão sem mirar e capacidade de pente é igual. Uma vantagem dela é o recoil dela, que acho que é bem mais fácil talvez de segurar o início ali, então tu tem umas 10 balas para te gastar que é recoil vertical, então mais ou menos só segurar para baixo, que já consegue concentrar bem o tiro. Eu não joguei nenhuma partida com ela ainda, primeira partida eu vou jogar para fazer esse review. Uma coisa que eu achei muito ruim dela é o carregar dela, eu achei muito lento. Eu estou com a luva de proteção né, mas mesmo assim as outras armas eu acho bem mais rápido o reload. Então vamos para uma gameplay aí, e eu já volto. Então galera, achamos aqui um motelzinho, que é um mapa que eu gosto muito de jogar. Eu não sou um jogador de TDM, então meus mapas é friforal e PTB, é só isso. Eu não sou um fuzileiro nato, então vou tentar fazer o que eu posso aqui. Tanto é que vai travar talvez um pouco pelo fato, para mim só né, porque eu estou gravando e meu PC não é grande coisa. Tem um cara aqui na direita, pegar um primeiro. Tem uma galera que diz que alguns capacetes tank, para mim todos os capacetes são iguais. Fora o anti-HS, que aquele sim tank o HS não dá nem antemarque. Então para mim é tudo igual, eu não vejo diferença em capacete. Porque eu tenho aquele capacete de Halloween, que deram, deram ou não? Venderam? Há um tempo atrás, ai merda. Venderam há um tempo atrás na época do Halloween, ano passado. E eu comprei ele por acho que uns 6 meses eu comprei aquele capacete. Eu acho muito bonito ele. E... Eu gostei, eu acho ele muito bonito. Eu comprei na verdade que ele é bonito né. Então... Mas no mais assim ele não tanca HS, eu já ouvi falar que tanca HS e eu achei ridículo. Parece que são pessoas que não tem conhecimento nenhum do jogo. Mas né... Tá meio vazio esse free foral aqui. Que... Que... 2h40 da target. Então acho que a galera não tá... Até aqui os servidores de Warface também não tão muito grandes. Muito lotados. E aí... Pegamos... Mais um. Eu num... Tomei uma negação pra... Cruzeleiro. Eita porra, que isso? Vamos deixar o cara cego. Jesus, quem é que usa... WTF? Onde é que esse cara saiu? Quem é que usa granada em free foral? Não. Eu uso flash porque eu sou doente, mas... Mas granada é meio estranho alguém usar. Um ter só reify... Não vai dar muito certo. Eita Jesus. Não consegui dar um double kill também. Não tem quase ninguém nesse free foral aqui. Agora tá enchendo. Ai. Pegamos um aqui. E... Ah, não pegou a HS. O do nuque tem que parar aí. Ó, tancou a HS. Isso não é bom... Pra uma arma de... Que recém chegou... E ainda é de cast, né? Sei lá. É meio estranho isso. Aquela distância ali, pelo menos eu sei que a K-103 não tanca. Então... Já vi uma desvantagem nela. Porém... O recorre dela é realmente bem mais tranquilo de segurar. Olha, tancou mais um tiro lá. E falha dela... Não parece ser muito bom, né? Mas tudo bem. Também uma single ali. Eu tenho essa mania que fica com a K-103. Eu tenho essa mania que fica com a K-103. Eu tenho essa mania que fica com a K-103. Então... Ignorem! Eu sou mais sniper então pra mim as vezes é meio dificil jogar um pouco de fuzileiro Mas é uma... é uma CHS bestem É uma classe que eu joguei já há um tempo atrás Mas hoje eu não treino mais quase nada De vez em quando eu dou uma brincada de AK-103 Que é uma única arma tipo assim fuzileiro que eu gosto Fora a M16 né que é muito boa Mas... Pra quem não tem CHS a gente se vira com o que tem Esqueci de mencionar lá Cabe todas essas modificações padrões, vamos dizer assim, pra armas outras raras Ah... Nossa eu voei mano Não sei, eu tô bombando pra cara Ai Jesus Pra cima... Eita Eita Travou tudo aqui Meu cursor foi pra fora da tela de gravação Porque se não eu não consigo gravar meu... Não tenho Shadow Boy Porque não tenho... Eu não tenho placa de vídeo Minha placa de vídeo é do notebook então... Então dificulta as coisas... Ah né... Daí as vezes o cursor sai pra fora e eu travo, tá ligado? Mas... Acontece... Acontece com os vivos Assim ó... Enquanto a recoil é bem fácil segurar Então... Se o cara treinar um pouquinho já... Já se... Ai Jesus... A única bola que eu acertei ainda não contou Tô... Tô muito pra cara hein... Na verdade é a minha primeira do dia também então... Deixa eu botar um pouco as coisas... Ai... Toma... Receba... Hahaha... O cara mano... O cara... Ah não sei... Eu não xingo em chat né... Mandar qualquer coisa aí... É meio... Toma um ban aí... Porque sempre tem uns doentes que quer te banir... Mas... Ainda mais quando ele vê que é da fantasy... Parece que é sem prazer... Ué... What the... What? What the hell? O que que o cara tá fazendo mano? Nossa mano... Eu tô no ban demais... Tô dando muito peitão... Ignorem a fato de você estar dando peitão né... Porque eu não... Sou um jogador que costuma dar peitão... Tento focar o máximo de HS possível... Porque tanto já é uma dica né... Pra... Pessoal que quer começar como fuzileiro aí... É... Focar o HS... Porque o HS é uma bala... Peitão tu tem que dar várias... Então... O HS te salva... Mas tem situações e situações né... Como fato as vezes tu tá 1x1 e tu tentar focar um HS que tu... Sabe que tu pode errar... Enquanto tu... O cara já tá miado e tu dá um peitão ali... Salvar... Salvaria... Salvaria... Então... É... É... É uma coisa que eu prezo né... O HS... Mas... As vezes dá essas nubadas aí... Como eu já falei... Eu não sou um... Fuzileiro... Bom né... Eu não me acho bom nem um pouquinho... Eu acho que... As vezes eu consigo... Dar pro graça... Mas... Dependendo da situação... Tem vezes que... Credo... Eu... Eu sou bom em pegar um cara de costas e errar todos os tiros... É meu... Já vai... É... É... É a maior vantagem... Ai... É a maior vantagem... Não tem ninguém aqui de MC6... Então eu não to conseguindo... Bater esse com cara de cash... Mas... Não... Ela... Tanca bastante assim... Mas... Acontece... Ai... 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 Meu Deus... Não acertei uma bala... Por isso que tipo assim... Quando o cara preza muito a HS... Acontece isso... Dá essa nubada aqui... Jesus... Ali... O cara tanca o HS lá no fundo... Esse médico... Volta aqui... Volta aqui... Volta aqui... Volta aqui... Volta aqui... Que também... Ele tanca o HS... Então... É uma coisa... Que atrapalha bastante né... Tancar um HS... Ai... Que merda... Nossa... Eu acho que vou perder essa merda ainda... Passando o bando pra carai... Nossa... Travada meio monstro aqui... Ué... Ganhei... Então... Eu... A minha... A minha... A minha... A minha expectativa dessa arma aí... Tipo... Foi... Era que ela fosse um pouco melhor... Eu achei ela... Bem fraca assim... Acho que se tu... Tem um GP... Não vale a pena... Se tu joga de GP... Não vale a pena... Gastar cash... Botando nessa arma... Porque ela... Tanca HS... E ela tá... Acho que é uns... Tá desde quinta-feira... Então faz... Uns cinco dias... Eu acho... Não nem isso... Uns quatro dias... Que ela está na loja... Ela já está tancando... Então... Não sei... Não sei... Não testei ela com... Um silenciador... Então deve... Tancar um pouco mais ainda... Mas... É isso aí... Esse é meu review dessa arma... Se você gostou desse vídeo aí... Dá um like aqui embaixo... Que ajuda bastante... O Itália não vai conseguir gravar muitos vídeos essa semana... Então eu tô dando essa ajuda aí pra ele... Pelo... Não é um... Minha gravação não vai ser das melhores... Tanto é porque eu jogo em 800x600... Mas... A gente faz o que pode né... Pra não deixar vocês sem vídeo... Se vocês acham que não precisa mais de vídeo meu... Deixa aí... Comenta se não quer mesmo... Se acha que tá muito ruim... Mas... No fim é isso... Então tá galera... Até o próximo vídeo... Valeu!